Olá Brasil, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Carreira Militar. Aqui estamos na Casa do Militar e hoje uma entrevista mais que especial. Nós temos aqui um ex-aluno, Emmanuel Ramos, cadete da Polícia Militar de Minas Gerais, fez o curso conosco aqui, aprovado no último CFO da Polícia Militar de Minas Gerais em 2019. Emmanuel generosamente vem aqui para comentar um pouquinho da sua história de vida, da sua preparação e quem sabe, Emmanuel, trazer algum alento para essa turminha que está do outro lado da tela e que está estudando, se esforçando para esse objetivo que é muito nobre. Bem-vindo, Emmanuel, bem-vindo à sua casa, aqui é a sua casa. Eu costumo dizer para os alunos, vocês são realmente as grandes estrelas do Portal Carreira Militar e você está à vontade, se apresente para a nossa audiência, quem é você, meu amigo? Bom, primeiramente, boa noite, Ladeira, boa noite à família PCM. Eu sou o Emmanuel, Emmanuel Ramos Guzman Franzini. Primeiramente, Ladeira, gostaria de agradecer e é uma satisfação enorme estar aqui. Eu que há pouco tempo estava assistindo o vídeo de depoimentos de cadetes que foram aprovados já pelo PCM e hoje, para mim, é um prazer enorme estar aqui com você. Satisfação é nossa, pode ter certeza disso. É uma alegria muito grande receber os alunos aqui, porque a vitória dos alunos, na verdade, é a nossa vitória. A gente fica muito feliz quando o aluno sai daqui exitoso com esse objetivo cumprido e que faça o curso uma vez só e que nunca mais apareça aqui, a não ser para dar entrevista e para encontrar, para bater um papo, a gente acaba ficando amigo de alguns alunos. Emmanuel, conta um pouquinho para a turminha que está assistindo a essa entrevista de onde você é, qual a sua idade, qual a sua formação e por que você resolveu entrar na Polícia Militar de Minas Gerais. Ladeira, eu sou natural de Eugenópolis, uma cidade do interior de Minas. Tenho 30 anos, me formei em Direito na cidade de Moriaé, no ano de 2012 e sempre foi o meu intuito entrar na Polícia Militar. Eu sou neto de Policial Militar, sou filho de Policial Militar e desde criança, quando eu vi o meu pai chegar em casa de farda, eu já ficava doido, já ficava todo alegre e para mim sempre foi um incentivo, desde criança, entrar na Polícia Militar. Tentei alguns concursos, fiz a prova de soldado do ano de 2017, interior, na região de Ipatinga, fiz o curso na cidade de Manhuaçu, fui trabalhar em um destacamento chamado São João do Manhuaçu, mas mesmo tendo passado como soldado, a minha labuta para tentar alcançar o objetivo principal, que era o CFO, sempre continuou. Eu tentei o CFO por três tentativas e consegui obter êxito no último certame, no ano de 2019, graças a Deus aí, e graças ao PCM, que me ajudou demais durante a minha preparação. Obrigado, Emanuel. A turminha está querendo saber o seguinte, olha, ele comentou aqui, pessoal, que ele foi soldado da Polícia Militar. É interessante a gente fazer um parênteses aqui, exatamente sobre esse tema, porque se você está aí nos assistindo, pode ser que você não saiba disso, mas nós temos uma limitação etária para ingresso no CFO da PM de Minas. A limitação etária é uma preocupação de vários alunos. E se você entra como soldado da Polícia Militar, antes de se tornar um oficial, antes de tentar a prova, melhor dizendo, você rompe essa barreira etária, porque uma vez soldado da Polícia de Minas, não pode ser soldado da Polícia do Rio ou de outro estado. O regulamento é claro, você tem que ser soldado aqui, na nossa casa, da Polícia Mineira, Polícia Militar de Minas Gerais. Mas uma vez policial militar em Minas Gerais, você terá 20 anos para tentar o CFO. Vale dizer, vale muito a pena você ingressar como soldado, para aqueles que já estão chegando, inclusive, próximo ao limite etário do CFO, entra como soldado e aí respira, tranquiliza e se prepara para o CFO. Foi exatamente o que o Emanuel fez. O Emanuel está dizendo para a gente que é de Eugenópolis, eu conheço muito Eugenópolis, próximo a Muriaé, eu sou de Ubar, a galera já sabe disso, a gente vai para a praia, para o Espírito Santo, passa ali para o Eugenópolis, é caminho do gol, caminho da praia, estamos perto da praia e ele está dizendo, olha, meu avô foi militar, meu pai era militar, então ele tinha esse exemplo em casa, e desde criança ele já vislumbrava uma possibilidade de também entrar na Polícia Militar de Minas Gerais. Emanuel, conta para a gente como é que foi a sua preparação para esse concurso. Primeiro, como é que você conheceu o Portal Carreira Militar? A partir daí, qual curso você fez conosco? E você trabalhava de turno, era serviço, escala de serviço, plantão, como é que você trabalhava e conciliava com os estudos? Ladeira, a preparação do CFO não foi do dia para a noite. Eu tentei o concurso por três tentativas. A primeira tentativa, inicialmente, fiz por conta própria, sem nenhum direcionamento, sem nenhum cursinho para me preparar, e não consegui êxito. A segunda tentativa, da mesma forma, e depois que eu verifiquei que eu precisava de um outro método de estudo, eu procurei e tomei conhecimento do PCM através de um amigo meu, que havia desistido de fazer o concurso, por outros motivos pessoais dele, e ele me apresentou ao Portal Carreira Militar. E foi justamente o diferencial para a minha preparação. Como eu havia comentado com você, o meu método de estudo era um pouco diferente. Eu tinha o meu quarto, a minha mesa, e a minha parede inteira do quarto era cheia de papéis. E eram justamente as anotações que você e os demais professores faziam durante as aulas. Eu me lembro de, quando você foi explicar o artigo 9 do CPM, que era o coração do direito penal, até mesmo as mudanças de cores que você escrevia no quadro, eu também tentava fazer da mesma forma no meu caderno. Justamente para me auxiliar a chegar na hora da prova e lembrar de todas as anotações. E realmente, eu posso afirmar aqui com toda certeza que faz a diferença. A preparação com o cursinho que te direciona exatamente para a banca, porque, eu faço um parênteses aqui, que não é só estudar para o concurso. Você tem que procurar um curso que, primeiramente, antes de você analisar o edital, você tem que analisar a banca que faz a prova. E o CRS é uma banca específica da Polícia Militar. E foi justamente através dessa pesquisa que eu conheci o PCM. Que eu posso, te agradeço mais uma vez, que realmente foi o diferencial na minha preparação. A gente agradece, agradece a generosidade do depoimento. Não está nada combinado não, viu, pessoal? Está sendo aqui de coração, a gente fica feliz com isso. Mas conta um pouquinho para a turma, como é que você estudava? Você assistia a aula, você trabalhava de turno, você comentou que era soldado da Polícia Militar. Você assistia a aula, fazia exercícios, você lia lei. Quantas horas de lei seca você utilizava por dia? Conta um pouquinho para a galera, o que você fazia na prática, no seu dia a dia? Ladeira, minha preparação era diária. Inicialmente, desde quando o edital saiu, até mesmo antes do edital ser publicado, eu já iniciei o meu processo de estudo. Você é da turma pré-edital de 2009? Isso, exatamente. Turma pré-edital de 2019. Como a gente tinha que conciliar, às vezes, a família, o serviço e o tempo de estudo, eu procurei otimizar essa minha preparação. Eu assistia as videoaulas e cumpria fielmente todas as, até mesmo as determinações que você repassava. Por exemplo, uma delas, de ler a lei uma hora por dia. Você cumpriu essa? Seguir a risca. Dá certo, não dá? Dá certo. Dá muito certo. Dá certo. Dá muito certo. E foi justamente a continuação dessa preparação. Realizando as videoaulas, análise das videoaulas, montei o meu caderno, preparei o meu caderno em cima do conteúdo que foi formado nas videoaulas, letra de lei e questões. Esse foi o resumo da minha preparação. E de forma constante. Caderno, lei, exercício. Caderno, lei, exercício. E contemplando aí com as videoaulas, complementando com as videoaulas. Conta uma coisa. Nosso material é muito bom, né? Demais. Agora, o caderno dos professores bateu com a prova? Excelente. Eu não tenho nada a reclamar. Como eu disse, todos os papéis que estavam na minha parede foram papéis que foram anotados durante as videoaulas. E chegava na hora da prova de tanto que eu me preparei, eu posso falar que realmente eu me preparei com dedicação, com muito afinco, com o apoio dos meus familiares, que foi fundamental para mim. Eu lembrava até onde que estava na parede. Qual parte? A parte esquerda, a parte superior, a parte inferior da parede. Então foi direcionado. Você tem memória visual, então. Isso. Esse era o meu... Cada um tem um método de estudo, né? Tem gente que escreve muito. O meu método era mais cores. Mexer com as cores. E com aquelas anotações que os alunos sempre passavam. Então você fez a primeira fase, passou, prova oral. Como é que foi a sua preparação para a prova oral? Você chegou a fazer o curso conosco aqui de prova oral? O curso de prova oral em si, eu não fiz. Eu simplesmente continuei a estudar como se fosse fazer novamente uma prova escrita. Através do material que eu já tinha feito com base nas videoaulas, com base no cursinho e com base com todas as dicas que são preciosas. Agora, curiosamente, Emmanuel não esteve conosco aqui no presencial, naquele aulão de véspera. Foram mais de 400 alunos em um hotel aqui em Belo Horizonte, no ano passado. Nós antecipamos muitas questões. Tivemos até alguns brincando aqui comigo, via Instagram. O professor não estava estudando tanto, estava me sentindo mal. Só que vocês acertaram tantas questões, anteciparam tantas questões, que eu consegui me classificar para as próximas fases. Acabou de não acontecer, porque a gente sabe a exigência é altíssima no CFO. Mas na prova objetiva, como a gente antecipou muitas questões, quem estava no aulão de véspera conseguiu êxito naquela prova específica. E, Emmanuel, se você tivesse que dar uma dica ou alguma orientação para quem está começando agora, ou para quem já chegou, bateu na trave, está pensando em desistir, o que você diria para os colegas que estão do outro lado da telinha? É o que a gente costuma dizer, Ladeira. Três palavrinhas mágicas. Foco, força e fé. Eu posso afirmar, já tive o sabor de ser reprovado, sei o quanto é difícil, mas eu não desisti. Esse é o segredo. Não é uma coisa impossível. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu sou simplesmente uma pessoa comum, assim como qualquer outro que está assistindo esse vídeo. Então, eu posso afirmar. Não é uma coisa impossível. É uma coisa completamente palpável e com a ajuda do Portal Carreira Militar, o êxito no sucesso, ele é evidente. Muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. A gente, na verdade, ele cancelou as redes sociais, né? Isso. Estava conversando pelas redes sociais pela cunhada, não é isso? Isso, através da minha noiva. Noiva, sua noiva, né? Isso. Mandou mensagem para marcar, para vir aqui, para a gente conduzir essa entrevista. É que ele gentilmente veio de forma generosa aqui, entregar um pouquinho da história dele, do que ele passou na preparação e ele passou na terceira tentativa. Terceira tentativa. Importante dizer isso, porque às vezes muita gente, Emanuel, vai tentar, acredita que aquilo é o sonho, estuda seis meses, um ano, é reprovado. Não, isso não é para mim. Não é verdade, não é assim. Eu mesmo, eu passei em três concursos, mas eu fui reprovado e nem sei quantos. Eu não contei, né? O Daniel Buchmiller, meu amigo pessoal que dá aula aqui, ele contou. Só, eu vejo, foram 20 reprovações até ser delegado de polícia. É só um exemplo que eu estou dando. Eu acho que certamente eu fui reprovado em mais concursos para passar nesses três. Por quê? Porque a gente tem que perseverar. A gente tem que insistir. Se realmente é o seu objetivo ingressar no serviço público, ingressar na polícia militar mineira, você tem que saber. A exigência é altíssima, o ponto de corte é alto, prova de redação com ponto de corte alto, prova oral, se você não tiver um conhecimento sólido, você não vai passar. Então, às vezes a culpa não é da banca, não é da instituição, às vezes a culpa é olhar para dentro, na verdade não é culpa, mas olhar para dentro de si, fazer uma autocrítica, uma avaliação, saber o que é que está acontecendo, segurar na mão de quem já passou por esse processo, mergulhar no estudo, visualizar a vitória e perseguir esse momento que chega. Mais cedo ou mais tarde, chega. E só para lembrar, a dica que nós comentamos aqui no início da entrevista, lembre-se, se estiver chegando, se o seu objetivo for o CFO Minas, da PM de Minas, está chegando o limite etário, faz a prova de soldado. Vamos ter edital agora, daqui a pouquinho, um edital, salvo engano, para 3 mil vagas, é a notícia que temos. Entra para soldado, respira, foi o que o Emanuel inteligentemente fez, e aí, meu amigo, direciona o seu estudo, calma e pontaria e elegância, que vai chegar o momento, né, Emanuel? Foi o que aconteceu comigo, Ladeira. Eu estava me aproximando dos 27 anos, o meu intuito era entrar na Polícia Militar, tenho muito orgulho de ter entrado como soldado, como eu te disse antes, no mesmo batalhão que o meu pai e meu avô se formaram, mas o meu objetivo principal era o CFO. Então, foi uma estratégia utilizada, e eu recomendo até as pessoas que pretendem fazer o concurso, a entrarem também, fazer o concurso de soldado, que é um excelente curso, te prepara muito também, e só te traz coisas boas. Sem dúvida. Inclusive, o professor aqui da casa, Ronald, tenente Ronald Henriques, que já é doutorando em Direito aqui pela PUC Minas, já é mestre em Direito, ele foi soldado da Polícia Militar, logo depois ele fez um concurso interno para sargento, que é uma opção também interessante, você dá um salto na carreira já, você se forma soldado, no outro dia, se tiver a prova de sargento, está habilitado a fazer a prova, meu amigo. Então, ele foi sargento e depois ele entrou no CFO, externamente, assim como o Emanuel conseguiu também. Ou seja, começou como soldado, respirou, resolveu um problema, a estabilidade, entrou na instituição, começou a conhecer a instituição, logo depois passou no CFO. Meu amigo, suas últimas palavras para a turbinha que está aí te escutando. O que é que você indica? É perseverar? É reestudar? Estudar novamente? É ler caderno? É ler código? O que você poderia dizer para a gente encerrar essa entrevista? Ladeira, gostaria de dizer a todos que estão assistindo esse breve bate-papo, a palavra é perseverança. Comprometimento com relação ao estudo, ter horário de estudo, fazer um planejamento diário daquilo que você pretende estudar naquele dia e realmente cumprir o cronograma. Não adianta simplesmente vir, assistir a aula e não fazer a sua parte. É igual você sempre falou, esse comprometimento de ler uma hora por dia o código. Não deixa de ser um estímulo para estudar após o término das aulas. Então eu acho fundamental. Seguir a risca, a fórmula não tem erro. O estudo te capacita a ser aprovado. Isso é uma coisa que eu tenho certeza na vida. É só perseverar, é só estudar, ter comprometimento com o horário de estudo, com o seu cronograma e com a meta que você estabeleceu. Que no final a vitória chega. Maravilha, Emanuel. Muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza, sua generosidade em passar tanto, apesar da entrevista de 16 minutos nesse momento, mas passou muita coisa interessante. Aqui não se melindrou, contou um pouquinho dessa história de vida. E para finalizar mesmo, conta um pouquinho o que é que espera a turma dentro do curso de formação de oficiais da Polícia Mineira. Eu sei que não pode contar muita coisa, nós sabemos, eu também tenho formação de oficial, da aeronáutica, a gente sabe disso. Mas o que você puder contar. O pessoal é curioso, o pessoal quer saber o que vai enfrentar. E aí, o que você pode dizer para a turminha? Ader, essa curiosidade eu não vou matar agora não. Só entrando para saber. A única coisa que eu posso afirmar é que é prazeroso. É muito bom. A camaradagem, o espírito de equipe, a farda é a nossa segunda pele. Então, eu falo que é um orgulho vestir a mesma farda que o meu avô e o meu pai vestido. É um espetacular, uma história de vida belíssima, né? O militarismo está enraizado na família do Emanuel. E a gente sabe, não é porque eu sou militar, oficial da reserva da aeronáutica, não é isso. Mas nós sabemos que no mundo militar, nas escolas militares, são excelentes valores transmitidos aos alunos. No caso, aos cadetes, quem vai ser no futuro um oficial. São valores que a gente absorve para o resto da nossa vida pessoal. E a gente também consegue transmitir isso para a próxima geração. Foi exatamente o que aconteceu aqui com o Emanuel. Vamos encerrar a entrevista agradecendo mais uma vez aqui a sua presença. Agradeça lá a sua noiva, a sua cunhada, que fez a intermediação via redes sociais para você estar aqui, né? E obrigado, pessoal. Muito obrigado por estar aqui assistindo. Espero que essa entrevista possa servir de estímulo para que você faça uma análise sobre a sua preparação e que enxergue que esta aprovação é viável, absolutamente palpável. Ele está aqui para provar que é viável. Mais um aluno do portal Carreira Militar que cumpre essa missão, cumpre esse objetivo de vida. E agora, meu amigo, como eu costumo dizer em sala de aula, né? Vai dar para ver o Mickey pelo menos uma vez por mês. Eu falava pelo menos uma vez por ano, né? Eu falava duas vezes ao ano, mas o dólar já está R$ 6, está complicado. Mas uma vez por ano já dá para levar as crianças e tal. Pessoal, beijo no coração. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Grande abraço.